Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, desde o início desta pandemia do coronavírus, nós temos falado a respeito da necessidade de se ter sobriedade ao analisar o tema, de não se embarcar automaticamente no discurso alarmista, esse discurso terrorista das autoridades civis, sanitárias, tal como foi transmitido pela mídia. Pela mídia que, como já sabemos, está a serviço de interesses outros que não são simplesmente a saúde da população. E desta forma, deveria-se haver uma análise mais crítica destas determinações para que as nossas autoridades religiosas pudessem preservar a sua autonomia em meio a toda essa dificuldade. É evidente que a grande parte dos bispos agiram em conformidade com estas autoridades civis, sanitárias, tendo na sua cabeça a ideia de que estavam preservando a saúde, a vida das suas ovelhas e assim por diante. Mas, talvez, faltou-lhes um pouco este olhar um pouco sobrenatural, e não apenas sobrenatural, este olhar prudencial, este olhar à história de como a igreja sempre se comportou em meio a essas calamidades, epidemias, em sua história de dois mil anos. Quando, na verdade, a igreja nunca fechou, nunca fechou as suas portas, mesmo em meio às grandes dificuldades. Nem mesmo o comunismo, em vários países, conseguiram fechar as portas daquelas comunidades que eram realmente cristãs. E onde eles oficialmente fecharam, os cristãos iam se reunir nas catacumbas e assim por diante. Mas o serviço religioso sempre aconteceu. Nunca houve, na história da igreja, ali, desta forma generalizada, um ano, uma época que não se pudesse celebrar a Páscoa, e onde os fiéis, desta forma, impositiva e generalizada, não tivessem acesso aos sacramentos. Não puderam, mas a partir do momento em que os bispos, recuando, portanto, nesse seu direito divino de conduzir o seu rebanho, deixando-se guiar, apacentar pelas autoridades civis, sanitárias, renunciando à sua autoridade sobre o seu próprio rebanho, deixaram-se, portanto, trancafiarem em suas casas e palácios. Então, o que aconteceu? As nossas ovelhas, os nossos católicos, não tiveram mais missas, não tiveram mais a possibilidade de receber sacramentalmente o corpo e o sangue de Deus, não tiveram mais o alívio de suas consciências pela confissão, não puderam, ali, então, ter os seus doentes assistidos, recebendo a unção dos enfermos, com raras exceções, e muito menos, muito menos ainda, matrimônios ou batizados. Então, os fiéis ficaram como ovelhas sem pastor, desassistidos. E por mais que se possa, vamos dizer assim, ser útil às redes sociais, e na transmissão de missas, etc., evidentemente que não é igual. Evidentemente que uma comunhão espiritual, embora seja uma coisa muito boa, e nós incentivamos que se faça, enquanto não houver possibilidade de ter acesso à comunhão sacramental, embora seja algo bom que se faça, evidentemente que não se pode comparar com a comunhão sacramental. Depois, mais do que isto, talvez, este sentimento de abandono por parte das ovelhas, por boa parte dessas ovelhas, num momento como este, quando os nossos bispos e padres deveriam dar um testemunho mais forte de coragem e de fé, de coragem e de fé diante desta pandemia. Também sei que em muitos lugares, muitos sacerdotes estariam celebrando a Santa Missa em todos os dias, durante essa pandemia, para os seus fiéis, se não tivessem sido proibidos pelos seus respectivos bispos. Mas, infelizmente, foram proibidos. Em alguns lugares, as autoridades civis deixaram a critério dos próprios bispos decidirem sobre estas questões. E pasmem que em muitos lugares foram os próprios bispos que exigiram das autoridades civis a lei que mantivesse as pessoas em casa, o famoso fiquem em casa, fiquem em casa, enfim, e assim por diante. Sem se atentarem que o serviço religioso é, sim, um serviço essencial. No meio de toda essa loucura que se está vivendo, ter acesso ao consolo de Deus através da missa, através da Eucaristia, da confissão, evidentemente que é um serviço essencial. Um serviço essencial. No Brasil, o presidente determinou que o serviço religioso fosse incluído. E por mais que se possa parecer loucura, e na verdade é, quantos padres e bispos o criticaram por causa disto? E de forma que estamos ainda esperando, esperando da parte dos nossos pastores, atitudes mais firmes para que possa romper todo este isolamento por parte das ovelhas. E é necessário que se faça. Não se pode continuar desta forma. Na verdade, nem deveria se ter entrado nesta quarentena tão radical suspendendo os serviços religiosos, ainda que tivéssemos que enfrentar as autoridades civis, ainda que tivéssemos, se todos os bispos tivessem essa atitude de fé, mantendo abertas as suas igrejas, eles iam prender todo mundo? Iam prender os padres, os bispos e os fiéis que participassem? Claro, ninguém quer dizer que se faça as coisas de qualquer maneira. Tome-se os cuidados devidos, as distâncias e também a higienização necessária, como foi dito por vários bispos como solução. Celebre-se mais missas, de forma que se diminui o número de pessoas nas igrejas, mas nunca se deveria ter deixado de celebrar. E à medida em que os bispos foram dando esse espaço para essas autoridades civis se emiscuírem, se meterem em decisões que caberiam aos pastores da igreja, então os abusos foram acontecendo. Notícias no mundo inteiro, também no Brasil, de padres que estavam celebrando com poucas pessoas, com o objetivo de transmitir pela internet para os demais fiéis. Tiveram as suas igrejas profanadas, polícias ou fiscais entraram para interromper aquelas missas. E agora, pasmem, mas aconteceu o quê? Essas autoridades se achando no direito de dizer o que as pessoas podem e não podem fazer, mesmo dentro da sua prática religiosa, o que aconteceu? Aí, governador de Santa Catarina, governador de Santa Catarina, um senhor chamado Carlos Moisés, ele, abrindo agora a possibilidade de haver celebrações religiosas, determina como devem ser as coisas dentro da igreja, dizendo que só pode ir 30% da capacidade, que as pessoas devem usar máscaras e que, pasmem, que as hóstias que forem consumidas devem ser empacotadas. Aí eu pergunto, então, aos senhores bispos e aos senhores padres, que bovinamente obedeceram e fizeram, e fizeram os fiéis também acharem que deveriam obedecer às autoridades sanitárias, às autoridades civis. Eu pergunto, vocês irão obedecer a isto? Os senhores irão obedecer a esta determinação? Irão empacotar as hóstias para depois distribuí-las aos fiéis, desta forma, como se fosse uma bolacha? Veja que ponto se chega quando se renuncia àquela função que é própria do pastor de conduzir o seu rebanho. É necessário, sim, que os fiéis possam se levantar, pressionar os seus bispos e seus padres e começarem, enfim, a darem funcionamento às coisas, afinal. Nós somos católicos, nós precisamos entender que não existe nada que valha mais no mundo do que uma santa missa. E temos o direito de ter esta assistência religiosa, portanto, é preciso fazer alguma coisa, e é preciso que as vossas excelências, os nossos bispos, tomem consciência desta responsabilidade, e que, ao menos, se não tiverem coragem de celebrar, que não impeçam os sacerdotes que querem celebrar de fazê-lo ao povo. E quando, na verdade, deveria ser ali toda a igreja unida nesse ponto, todos juntos, porque assim ficaria muito mais difícil para uma ação negativa por parte das autoridades policiais ou civis. Mas se fosse preciso que nós fôssemos presos por estarmos louvando e adorando a Deus, que assim seja. Que assim seja. O que nós não devemos é deixar com que os direitos de Deus e dos fiéis, daqueles que adoram o nosso Senhor, sejam tratados desta forma, de maneira vilipendiosa. Meus amados irmãos, por mais absurdo que seja aquilo que está acontecendo, enfim, era algo que era mais do que previsível se pegasse este caminho, esta via, desta subordinação inconsequente a autoridades. Repito aqui, devemos ter os cuidados necessários. Devemos ter os cuidados necessários no trato com as pessoas, como tem sido recomendado exaustivamente. Mas é preciso que haja-se bom senso. Não se pode colocar estas coisas acima de tudo. E não se pode, por causa dos cuidados também, deixar de participar, deixar de se viver aquilo que é a nossa fé. Enfim, que se retome com urgência máxima a assistência ao nosso povo. E que esse tipo de ingerência, como está sendo feito por este governador, como está na tentativa de ser feito por este governador de Santa Catarina, seja cortado na raiz. E que talvez isso sirva de lição para ver a que ponto se chegará isto e coisas piores se nós delegarmos, se as nossas autoridades religiosas delegarem as decisões às autoridades civis. Está na hora de enfrentar esta situação. E se for o caso, desobediência civil sim. No sentido, para honrar a Deus, vamos fazer aquilo que é necessário, ainda que a gente tenha que enfrentar consequências. Que a Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Céu, nos abençoe e nos dê a graça de termos a fortaleza necessária para honrarmos nosso Senhor. E nos dê sabedoria, para saber lidar com toda essa situação que está se abatendo sobre o mundo inteiro. E que cesse, portanto, toda esta clausura da religião e todo este distanciamento que foi provocado, que foi estabelecido, que foi determinado dos fiéis para com a prática sacramental. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.